Se não me engano, Alain, acabou de colocar uma mensagem aqui, justamente isso, que está assistindo a live do ônibus, e isso me fez lembrar aquela conversa que a gente já teve há um tempo atrás, e você falou que você mesmo chegou a fazer isso, né? Do próprio ônibus, às vezes, me parece para aquele curso de testa, um negócio assim, não era uma coisa assim? Sim, teve uma época que eu viajava, era quase não, era mais que uma hora de viagem. E acredite ou não, eu descia do ônibus, era até na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, eu descia na Catedral, e eu andava uns... de 3 a 5 quilômetros, olha, era muito, andava bastante. Depende do lugar que eu descia, porque eu ia com o ônibus e parava em... cada dia parava num lugar diferente. E eu andava. Aí, o que eu arrumei? Na época, na época, eu tinha um gravadorzinho com aquelas fitinhas cassete pequenas, né? E eu estudava, na época eu estudava... Foi um ano e meio isso, um treinamento de jazz. De jazz. Jazz, que legal. E era um estudo muito pesado, um professor... É que sabe quando ele já estava cansadão, sem paciência, ele não aguentava duas perguntas, é duas vezes a mesma pergunta. Tem que perguntar uma vez só, você perguntar a segunda, levava um pito. Aí eu falava, entendeu? Aí eu tive a ideia, e essa sacada surgiu da falta de paciência dele. Eu cheguei com todo cuidado, eu falei, não é possível, esse cara fala tanta coisa, e fala muito rápido, e ele não tem paciência, ele já chega... Ele já estava um pouco velho, tudo estava... Ou estava muito calor, ou estava muito frio, ou estava tudo ruim, tudo ruim para ele. E eu falei, meu Deus, eu não vou piorar a vida dele, eu vou ter só... Aí eu chegava com o maior cuidado, né? Aí um dia eu tive uma ideia, eu falei, eu vou... Eu vou... pedir para gravar o que ele está falando, porque ele falava rápido, não tinha paciência, mudava de assunto, ele parava, saia e ia comer... Olha só que loucura, ele parava no meio da aula, e falou, vou comer um lanche, que eu não comi nada hoje. Meu Deus, no meio da aula. No meio da aula, vixe, olha, e a aula era caríssima. Eu pagava, eu pagava sério mesmo, porque o cara tinha um nome, então naquela época tinha, não tinha tanta informação, não tinha internet, internet, então era escasso o negócio, e você tinha que ir longe, buscar, e eu pagava 200 reais por aula. Por aula. Já ficou a grana, por aula. E pagava essa grana, e eu falava, meu Deus, aí eu falei, meu, eu pedi para ele se eu podia, aí eu jurei de pé junto, falava, eu prometo que eu não vou mostrar para ninguém essa gravação, eu prometo, eu prometo mesmo. Ele falou, olha só, tipo assim, olha tanto que era escasso a informação. Olha só, vê bem, te ameaçava, nas entrelinhas. Como eu era um cordeirinho, chegava sempre quietinho, quase que eu levava uma maçã para ele, e aí ele deixou, deixou. Aí eu falei, que louco. Aí eu gravava as aulas, ele falava, ele acabava a aula, corria, corria, sempre cansado, e estressadíssimo. E músico de jazz, sabe? Cara, músico de jazz é, por, assim, eles são grandes artistas. Muito talentosos, né? Normalmente. e é um público escasso, é difícil ter um ambiente, um clube de jazz, para as pessoas frequentarem, era complicado na época também. Enfim, aí eu gravava tudo, aí eu saía, gravava meus próprios comentários, eu fazia uma, me ajuda aí, uma recapitulação, recapitulação, um resumo, algo assim. Um resumo, um resumo, né? Voltava a fita, fazia um resumo, aí ampliava. Como eu não tinha instrumento, aí, tipo, pô, eu tinha quase uma, uma hora andando a pé. Sim, não tinha como aplicar ali. A aula era teórica? Só teoria, é isso? Não, não, era prática. Tá. Mas, então, eu gravava os sons, e gravava, e gravava o que era falado, também, né? O que era comentado, as sacadas, tipo, o que era clareza pra mim, eu mesmo, eu mesmo transformava em sacada, gravava aquela fita, aí eu, eu lembro que eu andava, andava, andava ouvindo com fone de ouvido, voltava a fita, ouvia, e depois eu ficava esperando o ônibus, na catedral lá, ouvindo, voltava a fita, aí eu falava, peraí, eu mesmo conversando comigo mesmo, mas, isso é possível se fizer assim também, teste em casa, eu conversando comigo mesmo. Então, não é, não é, loucura dizer, que você, que a primeira pessoa que você ensinou, foi você mesmo, de uma forma ou de outra, né? Exatamente, é, eu já era, eu já era professor, eu estava buscando uma, uma, uma nova, um outro, especialização, uma outra vertente. Exatamente. Que era uma, naquela época, essa parte do jazz era, um negócio muito louco mesmo, era bem, bem, bem legal. E eu, eu tenho até hoje um monte de fitinhas, ainda vou bater uma foto, vou mostrar essas fitinhas. Show! É, e o gravadorzinho não era nem meu, era de um amigo emprestado. Aí eu ouvia, 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 e eu falava, nossa, e aí eu sentava no ônibus, ficava mais uma hora, ouvindo, acredita, acredite ou não, que aquilo lá valia muito mais que a, assim, não é que valia mais que a aula, mas fazia com que aquilo lá entrava na minha cabeça. É, o poder da repetição, né? Porque se você não tivesse como repetir, já era, né? Exato, exatamente. O professor não gostava nem que perguntasse ainda por cima? Não! Vixe, imagina só!